Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, acabei de chegar da faculdade, hoje vocês vão acompanhar aí meu dia de trabalho de quarta-feira nas comissões e no plenário, agora eu estou indo pra reunião na presidência da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que é antes de toda reunião de comissão, você tem primeiras negociações ali pra saber o que vai ser votado, o que não vai ser votado, o que vai ter de vista, o que vai retirar de pauta, o que vai obstruir, se não vai obstruir, e é pra essa reunião que eu estou indo agora, e aí já já vocês vão ver tanto o Marcando Presidência como a União das Comissões. Bom, eu assessoro o Kim aqui na CETASP, né, a minha função aqui primeiro é levantar quais são as pautas do dia, quais são os requerimentos, o que vai ser deliberado, a gente apresenta na reunião de pauta, que com certeza o pessoal em casa já viu, já acompanhou as nossas reuniões de pauta, e depois está aqui pra assessorá-lo, né, regimento na mão, pra ajudar ele em questões do regimento. A comissão é assim, tem o cara do Nubro do outro lado, tem o cara do PT do outro lado, e os dois, ó, são amigos. O problema só é quando a gente fala, o que não se deve fazer aqui na CETASP, o Carlos vai lá e protocola um projeto fazendo o que a gente falou que não pode acontecer. É, ele quer regulamentar a produção, ele quer aumentar o número de sindicato, ele quer estatizar tudo. Nós só queremos uma coisa, proteger quem precisa de proteção, o trabalhador, a trabalhadora. Essa é a diferença. E o PT também, que é trepe. Quando o cara vem, querendo privatizar tudo, querendo... não vai errar com a vida de quem está no local de trabalho, a gente tem que reagir e esconder. Mas, segundo de tudo, nós não criminalizamos a fluida, tá? O povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta o presidente de reunião. Ok, obrigado, presidente. Um palmo. É, meu. A igreja é uma grande grandeza, nós temos aqui o... Esse corre-corre aqui é basicamente porque o Franciscini chamou desesperado falando que o pessoal do governo não está dando quórum lá para vencer a destruição da oposição, então eu preciso correr para a CCJ do nosso suplente para dar uma ajuda. É basicamente isso. E agora eu vou falar lá com o Franciscini para ver o que ele está precisando de ajuda, além da votação. E quando vota, quem tem maioria, né? O Ministério da Economia, e o Ministério da Economia, fala... A obstrução por obstrução é prática recorrente nas comissões no plenário desta casa por parte do Partido dos Trabalhadores. Muitas vezes, independentemente da pauta que está sendo votada, independentemente do partido, principalmente no plenário, existe obstrução simplesmente para não se votar nada, simplesmente para se discursar um milhão de vezes com a retirada de pauta. Passa a nota cardíaca aqui, gente. Cheguei lá para falar com o presidente da comissão, ver se estava para negociar para botar meu relatório na comissão de finanças e tributação, que basicamente indeniza aquele cara, vamos supor, se você pagou o seu imposto de renda, só que você pagou mais do que você deveria, tem um prazo para o governo te devolver. Se o governo te devolver nesse prazo, eu estou estipulando aqui que o governo precisa pagar mais, né? Claro, como todo atraso, precisa ter uma multa, precisa ter juros e tal. Só que o governo pediu retirada de pauta. O governo, né? O deputado do PSL pediu retirada de pauta, aí o presidente falou, não, o acordo aqui é toda retirada de pauta, a gente respeita. Os deputados vêm votar, e como a mesa... Presidente, em relação à ação, é de 96. Como é que faz a observância do rendimento? A presidência deve se baixar de mão. Rebatendo aqui o absurdo colocado pelo deputado Boncais, porque uma coisa é fazer o debate, e no tempo de liderança, você já desculpe o rendimento, agora escuta. Outra coisa é vir com um discurso demagogo, maniqueísta, colocando, Não, quando o PT faz obstrução, é pelo país, é pelos trabalhadores, é pelo bem da nação, é pela educação, é pela segurança, é pela virtude, é pro mais pobre andar de avião, é pro negro entrar na universidade, é pra tirar 300 trilhões da pobreza. Agora, quando a direita faz obstrução, é pra prejudicar os mais pobres, é pra promover o gerocídio da juventude negra, é pra acabar com o país, é pra destruir tudo. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso é ridículo. Pedido de emenda para o hospital comum também nos corredores, o pessoal vem pedir, né? Realmente tem muito hospital que a maioria tá tudo quebrado, precisa de custeio, né? Mas não dá pra atender todo mundo, infelizmente. E agora é quebrar pau pra colocar o direito à legítima defesa na Constituição. Pessoal, acompanhando aqui a Comissão de Constituição e Justiça, mas eu acredito que deva ser reapresentado justamente pra gente garantir que não haja nenhum tipo de questionamento em relação à ilicitude da prova. Agora nós vamos para o gabinete, despachar. E no caminho nós vamos vendo uma emenda enviada pelo João Dória, pra basicamente, na reforma tributária, a gente fazer com que o salário dos auditores, o teto do salário dos auditores fiscais, seja o salário do desembargador do TJ. Parece bom, né? Vou precisar ler mais aprofundadamente. Não afundam. Uma campanha é Beli, vem pra rua. Bom, né? Bom dia, principessa! Vocês estão participando de um dia de trabalho! Fala pessoal E aí Eu vou utilizar o banheiro Que em japonês é Que vem de Toalete E aí os senhores despachem O que há para despachar Agora o que vai acontecer Nós vamos almoçar Mas eu não vou mostrar almoçando Porque vocês vão ficar fazendo meme Com o vídeo meu almoçando Então abraço para vocês Nós voltamos depois à tarde Nós estamos aqui despachando Para o nosso querido Rubinho Proposta de emenda à constituição Que Diminui o número de deputados Pela metade Que é basicamente Necessário Para a gente ter um bom parlamento Representação da sociedade Diminuir de 513 para 257 E isso com o apoio dos deputados Do partido novo A quem desde já eu agradeço E também fazer com que seja proporcional A população Hoje não é proporcional à população Um voto do Acre Por exemplo Vale 6, 7, 8 vezes mais Do que um voto de São Paulo O que é absolutamente inadmissível A representação Precisa ser de acordo Com a população Beleza? É isso que nós estamos despachando Está feliz Estou muito feliz É uma medida muito salutar Que o Kim cabeça aí É... Como o Kim falou O voto tem que ser proporcional O Acre tem 500 mil habitantes E tem... O Acre não O Roraima tem 500 mil habitantes E oito deputados São Paulo, por sua vez Tem mais de 40 milhões de habitantes E 70 deputados Enfim, não fica adequada Essa medida Então a gente vai garantir Proporcionalidade Confirma os seus posicionamentos Vamos juntos Deus abençoe a sua vida Amém Fortemente Saindo do almoço Estamos indo para onde? Kim? Agora para a Cepeda do BNTS Essa é a comissão Essa é a dona A autora Da comissão especial Para a qual eu irei Depois recebido BNTS Da votação Do projeto das armas Na CCJ E fala aí O que é as coisas? PEC 24 Para que as universidades Fiquem com os recursos Esquelas produtos Então Doação Convênio E receita própria Hoje Infelizmente As universidades Não conseguem Desse quantitativo E através da PEC A gente vai conseguir Autonomia Sustentabilidade financeira E mais do que isso Estimular Que as universidades Busquem a oportunidade Através da iniciativa privada E outros setores Também E a Luísa Também é presidente Na comissão da mulher E é a primeira mulher Transa a presidir a comissão Seguinte A Thalíria está falando agora Durante 15 minutos E o Pedro Lupion Que quer aprovar Esse projeto De incluir A legítima defesa Do direito constitucional Vai Procurar um acordo Para encerrar a discussão E fazer Uma pequena Modificação No projeto Que é uma demanda A oposição E a gente vai votar logo Porém A gente precisa ver Se a oposição vai aceitar Se não aceitar A gente tem voto Para provar A gente só Supera a obstrução deles E aí Passa a votação Para outro dia Quem vai procurar Quem vai procurar Esse senhor Estão tentando Agora a CPI do BDS Infelizmente não vou poder ficar lá Mas eu vou lá para dar quórum Para poder votar os requerimentos Esse cara aqui é o cara que eu quero que vença a prefeitura do Rio Porque aí o PSOL vai acabar com o Rio E aí ninguém mais vota no PSOL Cara, não faz isso Corta a parte que diz só que ele quer que a gente vença Porque vai ser pior do que aquela foto De ele parar do meu lado Depois de quatro anos de Crivella O Rio não merece quatro anos de frente Cara, eu sou assessor de comissões Acompanho algumas comissões Como a CFT A da MP889 E da FGTS E agora a 893 Também Luísa me pediu ajuda Para argumentar Em relação a Porque basicamente o projeto É você permitir que Quando a universidade tem a receita própria Ela possa lançar essa despesa Feita com essa receita E possa extrapolar o teto dos gastos O que para mim até que faz sentido Só que qual que é a preocupação dela? Bom, se eu faço isso para a educação Pode ser que façam isso para todos os outros setores E esse é o principal argumento Que seria contra o equilíbrio fiscal fazer isso E aí eu estou dando uma estudada aqui na PEC do teto Comparando com a PEC aqui da Luísa Para ver que tipo de mecanismo a gente pode colocar Para ter uma trava E ao mesmo tempo aumentar os recursos para a educação Mas sempre cometer o equilíbrio fiscal Parabéns à deputada Luísa Canziani Pela iniciativa Antes de qualquer coisa Parabéns à composição da mesa Nós podemos abrir o teto Para as despesas realizadas Com as receitas obtidas Receitas próprias obtidas Pelas instituições federais de ensino Também para as instituições de saúde federais Também para as instituições de segurança pública Desde que essa despesa Não implique aumento de gastos com o pessoal Seja feito com investimento Ah, e como sempre Só tinha um deputado do PSL no CCJ Eu estou risado sempre porque eu já consegui chorar Uma ressalva importante Tem deputados bons do PSL Tem deputados trabalhadores Você tem o franciscino Você tem a Bia Kicis Vários outros deputados O problema é que tem um grosso lá Tem um caldão que é triste Lembra que eu coloquei o fone do turarum? Turarum? Foi que ele fez? É mesmo? É mesmo? Pessoal, nesse dia de acompanhamento de comissões Tivemos a indústria de presença aqui do Enzi Marra Olá Brasil Se você não conhece ainda as músicas dele Eu vou botar aí o link para vocês verem Porque é muito bom Vocês podem ver pela cara dele Só para ser contemporâneo É Brasil Sanzo e contribuiu para a cultura Você observa a feição deste ser humano Você já sabe que a produção musical é alta cultura A gente deve votar hoje um projeto em relação ao ISS E o relator é o deputado Herculano Passos E eu estou indo lá agora conversar com ele Para sugerir algumas alterações em relação à segurança jurídica A patronização para que todos os municípios tenham o mesmo procedimento Para a gente não dar a segurança jurídica E criar mais custo para os meios de pagamento Para as máquinas de cartão e etc Que no final das contas vão para o consumidor Então não toque nele Boa parte do trabalho parlamentar é isso Conversar com o relator, convencer, expor os pontos Mostrar as entidades que estão favoráveis àquilo que você está defendendo E para a votação convencer os líderes Hoje o democrata tem um sistema de vice-líder do dia Que é o deputado que é vice-líder e que assume a liderança naquele dia Especificamente para terminar as matérias Com essa relação do ISS eu vou atuar como líder dos democratas E orientar a votação Pessoal, aqui no Plenário da Câmara A pauta é a questão dos partidos políticos Muita coisa no texto, no relatório melhorou Saiu aquele negócio de pagar advogado para criminoso Saiu a questão de você deixar de ter multa em caso de atraso De omissão na conta do partido Mas tem dois pontos centrais que eu só tinha metralmente contra Um é a volta da propaganda partidária Acho que a justificativa inclusive para a criação do fundo eleitoral Fundo público foi Não, a gente não vai criar gasto A gente vai tirar o dinheiro que é utilizado na propaganda partidária E utilizar na eleição Que é uma justificativa até razoável apesar de ser contra o fundo eleitoral E agora não faz sentido voltar com a propaganda partidária E manter o fundo público Já que a justificativa era essa Um outro ponto é a questão das multas As multas eleitorais continuam podendo ser pagas pelo fundo partidário E isso também sofre o que a gente contra Eu acho que o candidato que tem multa Que comete infração eleitoral Ele tem que se responsabilizar E não o partido político Muito menos o dinheiro público do fundo partidário A votação é difícil Hoje a gente tem Na minha estimativa, na minha contagem de votos A gente tem uns 280 para aprovar E uns 90 e poucos para rejeitar Com 260 você já aprova fácil essa legislação Então é bastante receoso aqui Mas trabalhando nos partidos Para ver se a gente consegue reverter essa situação O que a gente está votando agora É o requerimento de retirada de pauta Que é para a gente sequer votar o tema A gente já teve bons avanços do PSL, do Cidadania Até os partidos de oposição O PSDB Todos já toparam adiar a discussão Retirar de pauta Agora a gente está em virar os rostos do PP, do PR Do próprio DEM, meu partido Contra esse projeto Que realmente vai completamente contra os meus princípios Pessoal, 9h23 da noite A gente está aqui no plenário da Câmara dos Deputados Está ouvindo agora o discurso do deputado Pedro Cunha Lima O deputado Capitão Augusto levantou uma questão Sobre uma reforma regimental Que é um ponto que eu venho falando aqui dentro da casa Há algum tempo E até sugerir nos microfones Que a gente copiasse Evidentemente com as devidas adaptações O regimento do Congresso Nacional Em que você tem mais pessoas que obrigatoriamente Devem discutir a matéria E menos requerimentos de obstrução Ou seja, mais discussão de mérito E menos encheção do saco O deputado Pedro Cunha Lima colocou aqui muito bem E tem uns que realmente vale a pena parar Para prestar atenção Isso que é um monte de babuzira e tal Enfim Você já sabe O pessoal faz todo dia aí Enche o saco cheio de mentira Cheio de blá 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 Mas tem uns que realmente vale a pena O deputado Pedro Cunha Lima Eu até acho que vou pulsar no meu canal A gente há alguns instantes Estava votando o requerimento De retirada de pauta de um projeto Se alguém tivesse chegado aqui Há duas horas Há duas horas e meia mais ou menos E tivesse perguntado O que é que está se votando nessa casa agora? A resposta seria Um requerimento de retirada de pauta Do mesmo projeto Colocando que a gente Votou a retirada de pauta Há duas horas e meia atrás Aí agora a gente votou de novo Porque se errou a sessão Formalmente E aí começou outra Cinco segundos depois Eu li a ata Vocês vão ver aí Eu li Eu ia falar que nem roubei o Barrichella Mas o Barrichella é Porque tem fama de lento Fala um cara aí Que fama de rápido O Marcos O Sam Bolt Ata da duzentésima Septuagésima Não na sessão da Câmara dos Deputados Não deliberativa Solene Vespertina Da primeira sessão legislativa ordinária Da quinquagésima sexta legislatura Em dezoito de setembro de dois mil e dezenove E aí a gente tá aqui E ainda tem mais votos de requerimento de obstrução E aí tem orientação de pancada Aí 30 líderes orientam Aí fala Encaminha de um lado Encaminha do outro Aí tem requerimento Aí tem mais sete destaques Que é quando a gente bota pedaços do texto em separado Do texto em separado Ou seja, não vai terminar hoje A gente tem iniciativa Dez e vinte e sete aqui Da noite E Descobrimos que as lideranças do PT Com quarenta e nove servidores Ganhou um bolão Cada um levou dois milhões e meio pra casa E perguntei lá no plenário Se eles vão continuar defendendo a taxação de grandes fortunas Se eles vão socializar Agora o PT é oficialmente o partido das elites O Marcel tá agora gravando pra Record Vou ficar atrás dele fazendo canetas Pra ver se ele Sede ou se ele é um deputado sério Eu vi Tava fazendo esforços aqui Eu vi 11 e 11 A gente terminou aí a votação do último destaque Eu tinha dito pra vocês que ia ficar pra manhã Mas não Na verdade teve até Um atropelo do presidente da Câmara Que em determinado destaque Que inclusive colocaram Já estão publicando aí Não tinha voto suficiente Pra manter o texto Especificamente da parte De pagar os advogados Em relação a processos eleitorais E etc Percebeu que não tinha voto suficiente Acelerou a votação E basicamente fez com que mais de 150 deputados Não votassem E eu Entre um deles Fez uma votação de dois minutos Pra acelerar Pra atropelar o processo E não tem essa votação Mas De todo modo Vai a sanção Presidencial E duvido muito Que isso passe Que o texto da Câmara Passe na sua Integralidade No crivo do presidente da república Aliás Se puder dar uma dica Ao presidente da república Sentem-se nos 15 dias E no último Veta tudo Que aí não vai dar nem tempo De a gente analisar o veto E valer pra eleição No ano que vem Porque a legislação É ruim É o uso Do fundo partidário Pra pagamento De advogados Em processo eleitoral Pra pagamento De multa De processo eleitoral E também A recriação Do tempo De televisão Dos partidos políticos Não o tempo Da eleição Mas o tempo Do partido político Pra fazer propaganda Do partido Isso aí Terminamos o dia de hoje Tchau